Hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, divulgaram novas ações de segurança para as escolas das redes estadual e municipal de ensino. Entre as medidas estão a contratação de psicólogos, aumento da ronda escolar e a criação de um botão de alerta. Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes visitaram juntos pela manhã a escola estadual Tomásia Montoro, no bairro Vila Sônia, zona oeste da capital paulista. No final do mês passado, um estudante matou uma professora e feriu outras quatro pessoas no local. Depois da tragédia, as aulas foram retomadas no início dessa semana. Finalizada a visita, o governador falou com a imprensa e detalhou o pacote de ações para ampliar a segurança da comunidade escolar no estado. O investimento será de 240 milhões de reais. Primeiro ponto, saúde mental. A gente vai contratar psicólogos, 550 psicólogos, de maneira que um psicólogo atue em pelo menos 10 escolas, possa fazer pelo menos uma visita por semana em cada escola. A gente quer perceber o que está acontecendo dentro da casa desse aluno, a gente quer construir o melhor ambiente escolar. A segunda questão é a contratação da vigilância, vigilância privada. E alguém pode me perguntar, mas por que não o policial na escola? Porque a gente entende que o vigilante, ele vai estar ali todo dia, não é o cara que vai estar naquele dia de serviço, no outro dia não vai estar. A gente quer que haja a criação de vínculo. E ele possa, além de proteger a escola, os professores, os profissionais, os próprios alunos, nos dar os alertas. A ronda escolar vai ser reforçada, nós vamos ter mais patrulhamento. O aplicativo 190, que ganha uma funcionalidade extra, apertando um botão, e a gente vai ter aquela informação georreferenciada. Isso vai para a central de operações da polícia, para a gente destacar a viatura mais próxima. A Secretaria de Educação vai treinar mais professores no programa Conviva, então hoje nós temos 500 professores. Nós vamos começar a formação de 1.800 novos profissionais e o objetivo é chegar a 5.000 professores formados no programa Conviva. Para que o professor lhe dê aula durante um período de tempo, mas ele tenha um tempo livre para observar, para conversar, para ver se tem alguma coisa de errado. Tarcísio de Freitas também foi questionado sobre a circulação nas redes sociais e grupos de WhatsApp de ameaças anônimas a escolas e faculdades, direcionadas principalmente para o dia 20 de abril. O governador garantiu que está monitorando a situação, pediu tranquilidade e disse ainda que haverá reforço de segurança na data. Alguns prefeitos têm me procurado e têm pedido o seguinte, Tarcísio, vamos suspender as aulas. E a resposta é não, não vamos. Os jovens não merecem isso. A gente tem que superar essa situação, a gente não pode sucumbir à ameaça, não pode sucumbir à violência. Nós vamos estar muito estruturados, muito preparados para garantir a segurança e tudo vai transcorrer na mais absoluta normalidade. Nós vamos estar prontos para fazer esse enfrentamento, para coibir. Sem dar mais detalhes, a gestão estadual disse que ontem um sujeito de 18 anos foi identificado e indiciado por ter propagado denúncias falsas desse tipo. Em relação a outras medidas de segurança nas escolas, como detectores de metais, Tarcísio descartou a possibilidade ao defender a criação de um ambiente acolhedor para os alunos. Segundo o secretário estadual da Educação, Renato Feder, a contratação de até mil vigilantes para as escolas foi uma demanda levantada pelos próprios professores e diretores. O governo afirmou considerar desnecessário que eles estivessem armados. A decisão de desarmado é uma decisão, na nossa cabeça, muito clara. O segurança tem uma imposição forte e não precisa da arma. Depois, Ricardo Nunes convidou a imprensa para uma coletiva na sede da prefeitura, onde ele explicou as ações que serão adotadas na rede municipal de ensino. O investimento será de R$ 35,4 milhões ao ano. As medidas incluem a criação de um comitê escolar, um protocolo integrado de orientações, botão de alerta, aumento de 50% da ronda escolar, ampliação do programa Mães Guardiãs, ampliação de 25% das equipes de apoio psicológico nas escolas e criação de um gabinete integrado de segurança escolar. Todas as medidas são importantes, mas essa é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, é uma inovação aqui da prefeitura de São Paulo, de ter mães de alunos das escolas trabalhando e ajudando a gente nesse trabalho, porque elas têm treinamento. Então, são pessoas que fazem um passo por entrevista, têm essa aptidão de poder lidar com a comunidade, com 37 mil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.